Que mundo é boa, não tá à toa, na vida a louca ela quer se jogar Já não bastava uns peixes e as onças, nós tirando o rolo com os louco em moral Os pavelados jovem conta forte, nesse decote o pai vai morar Subiu o bote, mamacita, bala, anima na pala Final de ano, bololô, eu já sofri mas vitória chegou R voada na beira da praia, desce ela jogar, que tal o alcalão? Final de ano, bololô, eu já sofri mas vitória chegou R voada na beira da praia, desce ela jogar, que tal o alcalão? Que mulher boa, não tá à toa, na vida a louca ela quer se jogar Já não bastava uns peixes e as onças, nós tirando o rolo com os lobos guará Os pavelados jovem conta forte, nesse decote o pai vai morar Subiu o bote, mamacita, bala, anima, que tal o alcalão? Final de ano, bololô, eu já sofri mas vitória chegou Hoje é r voada na beira da praia, deixa ela jogar, que tal o alcalão? Final de ano, bololô, eu já sofri mas vitória chegou Hoje é r voada na beira da praia, deixa ela jogar, que tal o alcalão? Então vai te usar na beira da praia, deixa ela jogar, que tal o alcalão?